Olá meus amigos, meu nome é Leonel Carneiro, eu sou professor e eu gostaria hoje de trazer algumas dicas para vocês sobre a escrita de e-mails. É isso mesmo, às vezes a gente acha que a escrita de e-mails é uma coisa simples, mas a gente tem algumas coisas para poder melhorar, para pensar melhor essa escrita dos e-mails. A primeira coisa é a quem se destina esses e-mails, então a gente tem que pensar para quem que a gente está escrevendo e com isso adaptar a nossa escrita ao nível de formalidade da pessoa que a gente está escrevendo. Então, por exemplo, pensando em três tipos de escrita, uma escrita informal, uma escrita semi-formal e uma escrita formal. A gente vai adaptando, vai falar com um estudante, pode mandar de uma escrita mais informal, vai falar com um colega, você pode ser semi-formal, mas quando você vai fazer uma apresentação de uma pesquisa, uma apresentação pessoal, falar com um professor mais antigo, é importante que a gente faça uma apresentação mais formal, usando a língua de uma maneira mais formal. Então, essa é a primeira coisa. A segunda dica que a gente pode pensar é no como. Como estruturar um e-mail? Parece simples, mas a gente tem que pensar em, por exemplo, um assunto que seja bem direto, objetivo, que seja claro, que a pessoa leia o e-mail sabendo sobre o que é. A forma que a gente vai se dirigir também para a pessoa, a gente tem algumas estruturas que podem ser usadas. Então, o e-mail pode ter uma estrutura, por exemplo, a estrutura que a gente conhece como ODAC, que é uma estrutura que contém uma abertura, os detalhamentos sobre o assunto que você está falando, depois uma ação que é requerida e, no final, um fechamento, falando de como, fechando de uma maneira agradável, uma maneira gentil. Outra estrutura que a gente pode usar é a estrutura, a sigla em inglês é BLADE, que é como uma linha superior você coloca qual que é o assunto, na sequência você, com excelência, de uma maneira objetiva, você detalha a ação que você precisa que a pessoa faça, ou que você vai fazer, e depois você vai falar sobre os detalhes do e-mail da ação que é esperada, para, na sequência, você colocar o que é chamado de informações extras, complementares. Então, são formas de você organizar o seu e-mail que vão deixar ele mais efetivo, vão tornar essa comunicação mais efetiva com as pessoas com as quais você está se comunicando.